O Zule, o Zule, o Zule, nem babado não nega E Gelense, é só meu tá, 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 tá Durou suco, pão caré, sai do maluco Ela morre de recalque porque ele fica comigo Tô pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar o contrário Quando vou pro baile sozinha no final é aquela cena É só eu e o bof dela É só eu e o bof dela É só eu e o bof dela Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amantido, teu marido da tua cara debochando Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amantido, teu marido da tua cara debochando Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amantido, teu marido da tua cara debochando Ela morre de recalque porque ele fica comigo Tô pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar o contrário Quando vou pro baile sozinha no final é aquela escena É só eu e o bof dela Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amantido, teu marido da tua cara debochando Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amantido, teu marido da tua cara debochando Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amantido, teu marido da tua cara debochando Amantido, teu marido da tua cara debochando